Olá, bem-vindo ao canal NaEco A cidade de Braúnas localiza-se no Vale do Rio Doce Está a 265 quilômetros da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte E faz parte do polar metropolitano do Vale do Aço O acesso à cidade é pela MG232 Conforme referência por mapa neste vídeo A história do município começa em 1825 Com a chegada dos irmãos da família Figueiredo Neves Com 12 Seas Marias localizadas entre os rios de Santo Antônio e o Rio Goiães Terras com excelente fertilidade Que mais tarde foram transferidas para o Alferes Fortunato do Carmo Sendo dividida para a formação das fazendas Barretinha de Bento Aguiar Mato Grosso de Joaquim Francisco Vieira E Mariquita de Dona Mariquita Sendo estes considerados os fundadores da cidade de Braúnas O povoado que pertencia à cidade de Goiães Recebeu o nome de Nossa Senhora do Amparo das Braúnas Começando a se formar em 1870 Quando Dona Mariquita doou parte de sua propriedade Para a construção de uma capela ao lado do Morro do Cruzeiro Onde outras famílias foram se instalando no entorno Até se elevar ao distrito de Goiães Com o nome de Braúna de Goiães Em 12 de dezembro de 1953 O distrito se emancipou de Goiães Com o nome de Braúnas Que é uma árvore de madeira nobre E era muito comum na região Braúnas é uma expressão indígena Que significa madeira preta Com altitude de 425 metros E um domínio territorial de 378,318 km² Braúnas hoje, setembro de 2023 Tem uma população se aproximando de 5 mil habitantes O município tem 3 povoados Salto Grande, Santa Rita e Barroada E é banhado pelo Rio Goiães E Ribeirão das Pitangas Que pertencem à bacia do Rio Doce Os municípios que fazem divisa com Braúnas são Assucena, Joanésia, Ferros, Dores de Goiães e Goiães Música A economia do município tem a agropecuária Como base de seus recursos Somado aos produtos de fabricação rudimentar Como o queijo, cachaça e rapadura Música No turismo, a falta de acesso por boas estradas Inibe visitas e investimentos no setor Mesmo assim, as belezas naturais das montanhas Vales, cachoeiras, rios E a represa no Rio Goiães de Salto Grande Atraem muitos visitantes para a cidade Música No calendário de eventos da cidade Podemos destacar as cabalgadas Encontro das Barganhas Rodeios Festas religiosas E o Forundum Com apresentação de alunos e professores da cidade Com exposição Artesanatos e barraquinhas De comidas típicas Se você é da região e quiser corrigir ou completar qualquer informação Faça pelos comentários abaixo dessa postagem Você pode, inclusive, escrever sobre o seu restaurante Pousada E produtos que os nossos espectadores Em visita à sua cidade Possam precisar Música Eu espero que esse vídeo tenha atingido as suas expectativas Agradeço pela sua participação Um grande abraço E até o próximo Música 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 Música